Agora são nove horas e trinta minutos. Tá visto com Renan Gardini. Hora de mais coluna pra você aqui na Band News Difusora FM no jornal Band News Manaus. O Renan Gardini já está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM para o Tá Visto de hoje. Tá Visto que traz aqui dicas pra você curtir produções cinematográficas, pra você curtir filmes, séries, no seu fim de semana. Quem sabe maratonar aí. Vamos ver a dica que o Renan tem pra gente aí nesse fim de semana. Tudo bem, Renan? Como é que você tá? Bom dia pra você. Tudo certo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jane. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Eu faço minhas, Rafael. As palavras de Orlando Câmara. O sabor da coluna de hoje é de máfia. De máfia. De máfia. Hoje eu trago velharia. Hoje eu vou falar de Sopranos. Manda ver. Sopranos é uma série da HBO. Ela foi super importante. Ela estreou nos anos 90. 99, se não me engano. Pode ser 97 também. E ela mudou a forma como a gente conhece a televisão hoje. A HBO, ela sempre foi conhecida por fazer as paradas mais 18, né? Fazer produções mais adultas. E Sopranos foi a série que meio que popularizou isso. Nela a gente segue o Tony Soprano, que é um chefe, um líder da máfia de segunda divisão de Nova Jersey. E a gente acompanha ele enquanto ele tenta... Mesclar, digamos assim, não. Organizar a vida dele na máfia com a vida dele na família dele de verdade. Então, são conflitos familiares. É uma série bem familiar, mas é uma série com aquele temperinho da violência que, de vez em quando, não pode faltar. Tu já assistiu, Rafa? Não vi. Te confesso que não vi. Já tive muita vontade de ver. Eu lembro que quando encerrou a série, há alguns anos, foi muito celebrada. Já como uma das melhores séries de todos os tempos, né? E aí bateu uma baita vontade de assistir, mas não consegui. É, ganhou prêmios, né? Teve toda uma celebração. Exatamente. Teve toda uma celebração quando estava no fim da série. Está chegando ao fim. Uma das séries mais espetaculares de todos os tempos. A maior de todos os tempos. Inclusive, muita gente falava. Sim, sim. Para mim, Sopranos perde só para Breaking Bad, que é uma queridinha minha. E Sopranos tem esse personagem, que é o Tony Soprano, que foi muito marcante. Porque é o seguinte, antes de Soprano, a gente tinha apenas heróis na TV, sabe? A gente acompanhava heróis todos os dias. Pessoas que, em tese, seriam boas. A serialização era diferente. E aí Soprano chegou com uma narrativa não linear. E com Tony Soprano, que ao invés de um herói, é um anti-herói. Chegando até, em alguns pontos, a ser um vilão. E é uma coisa. Às vezes, você vê uma pessoa assim num filme, que assiste ali duas horinhas e acaba. E outra coisa é você ter essa pessoa na sua casa durante seis anos. Que foram seis temporadas de Sopranos. Então, o James Gandolfini, saudoso James Gandolfini, faleceu em 2013. Ele teve essa difícil tarefa de trazer à vida esse personagem. E fazer as pessoas não odiarem ele o suficiente para desligarem a TV. E foi o que ele fez. A atuação dele é magistral. Fora o restante do elenco, todos muito bons. Tem alguns personagens que são bem caricatos, mas que são engraçados. Dá para dar umas risadas boas em Sopranos. Mas é uma série de drama bem pesada. Se você tem HBO Max, por favor, assista a Sopranos, porque você não vai se arrepender. É realmente uma série muito boa. Você falou aí dos anti-heróis, né? Hoje é modinha, né? Hoje é moda, os anti-heróis. Hoje é moda. Tem muito personagem. Essa série que ensinou essa tendência aí dos anti-heróis. Com certeza, com certeza. Depois de Sopranos, a gente teve Mad Men, que o Don Draper é um anti-herói. A gente teve o próprio Breaking Bad, que o Walter White também é um anti-herói. Tivemos Sex and the City, que a Carrie Bradshaw, a principal, também é uma anti-heroína, se você parar para prestar atenção. Em animações tivemos isso, o BoJack Horseman, Rick and Morty agora. Todos esses personagens são anti-heróis e Sopranos, com certeza, foi o pontapé inicial para isso. Foi uma série muito marcante. Está recomendada. São seis temporadas, né? Seis temporadas. Você sabe dizer, Renan, quantos episódios cada temporada em média? Da primeira à quinta temporada são 13 episódios e a sexta temporada é um pouquinho maior. Se eu não me engano, são 16 ou 20. Eu vou te fazer aquele questionário todo aqui. Parece um interrogatório, mas são episódios de uma hora ou mais curtos? Entre 40 minutos e uma hora. Mas vale a pena assistir, passa rapidinho. A gente pergunta isso porque o pessoal que ouve em casa já pensa o seguinte. Beleza, é uma série, são seis temporadas. E aí, se eu me apegar, vou maratonar, como é que vai ser? Vai tomar muito do meu tempo? Vai tirar muito da minha vida social se eu for maratonar? E a gente vai dando os detalhes aqui direitinho, né? Principalmente se for daquela que te prende, tu não consegue deixar. Exato. É por isso que a gente faz a prestação de serviço completa aqui, olha. É demorado, episódio X, tal, tal, tal. Sopranos é dessa. Sopranos é aquela que tu começa a assistir e tu, ah, vou ver só uns dois episódios aqui pra matar o tempo. Daqui a pouco você terminou uma temporada, daqui a pouco alguém te chama pra tomar uma cerveja e tu, cara, quer saber? Eu vou ficar em casa. Vou ver, né? Vou assistir Sopranos. Ó, o Roberto Duarte tá participando com a gente aqui, o nosso ouvinte tá dizendo Sopranos é excelente e tem também uma pitada de comédia. É o que fala aqui o Roberto Duarte, que é ouvinte nosso aqui na Band News Difusora. É bem comum a gente ver algumas pitadas de comédia nos episódios de Sopranos, mas existe um... esse lance do humor ácido, né? Porque, querendo ou não, você tá lidando com pessoas que são extremamente violentas, né? São mafiosos. Então, a série, ela vai de uma cena cômica pra uma cena dramática pra uma cena absurdamente violenta em questão de minutos, sabe? Então, é uma série que, tecnicamente, abrange todos os públicos, mas que é necessário ter certo estômago. É, e aí é pro público mais velho, né? É, pro público mais velho. A gente deixa bem claro aqui que é uma série para o público mais velho, nada de assistir aí com criançada, né? Pelo amor de Deus. Cuidado aí, você que tem feio. Exatamente, é isso aí. Tá visto? Tá visto. Boa! A Rina Gardini conosco aqui na Band News Difusora FM. Toda sexta-feira tem a coluna Tá Visto, trazendo sempre uma indicação de filme, de série pra você acompanhar. Curtir no seu fim de semana, né? De repente, você tá aí num fim de semana mais introspectivo, de repente, você tá sem grana também. E aí, pode curtir em casa um programa legal pra você e pra sua família aí também, né? Desde que seja para a família. É, pipoquinha. Uma mesa de frios. Uma tábua, né? De frios. Você começou a ficar mais chique também, né? Tô dizendo que é um programa pra... Às vezes você tá sem grana, não, vou fazer uma tábua de frios. É, pega o que tem na geladeira, ué. Queijo ali. Bota um queijinho coalho, joga o limãozinho. Boa! Uma saladinha. Show de bola! Renan Gardini ainda tá visto conosco aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar aí nas nossas plataformas digitais pra você compartilhar. ouvir de novo ou compartilhar com seus amigos e amigas, pra que todo mundo tenha essa indicação. Tá bom? Valeu, Renan. Tamo junto. Obrigado, hein? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.